Fala galera, beleza? Rodrigo Vaz falando, bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec. Galera, vocês devem estar se perguntando, ainda é possível que o Rodrigo encontrou algum defeito nesse aparelho. Gente, olha, não canso de falar, não canso de mostrar a beleza desse aparelho, coisa mais linda do planeta. Olha só isso, cara, olha esse aparelho. Fantástico, 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 muito show. E você que ainda não está participando da rifa, pelo amor de Deus, corre lá, reserva sua cota, faz o pagamento. As cotas já passaram da metade, assim que terminar de vender as cotas eu vou realizar o sorteio. Anuncio a live, realizo o sorteio e envio o aparelho pra vocês aí, tá? Mas vamos ao assunto do vídeo. O aparelho, na minha opinião, é o melhor aparelho do mundo. Melhor tela do mundo, melhor desempenho com bateria do mundo, melhor processador do mundo, melhor câmera do mundo, melhor do mundo em tudo. Mas Rodrigo, você encontrou um defeito nele? Pra mim é um defeito e vocês já vão entender por que. Vou mostrar pra vocês agora. O desbloqueio de digitais na tela. Por que isso? Você tem três opções de desbloqueio no aparelho. Desbloqueio por digital na tela, desbloqueio facial, que é muito bom, ele reconhece teu rosto todo 3D. E ele tem o pin padrão aqui de senha, números ou aqueles risquinhos e tal, você desbloqueia. Beleza. O que é o mais prático é o desbloqueio de digital. Você já tá com o aparelho na mão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você já encosta e ele desbloqueia. Ele não é tão rápido, mas ele desbloqueia, tá? O que me incomoda um pouco no desbloqueio de digital? O facial chega a ser até perigoso. Você tá olhando de lado pra ele, ele já desbloqueia, tá? O que eu não gosto nessa digital? Por exemplo, tá aqui lacrado o aparelho. Se eu boto aqui, ó, 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 ou até se eu boto perto aqui, ó, ó, tá vendo, ó, ele não reconhece. Se eu não encostar exatamente no ponto, ele, ó, não reconheceu. Exatamente no ponto, ó lá, agora ele foi. Se eu não encostar, ó, tá vendo? Exatamente no ponto da digital, ele não desbloqueia. A gente vê que o vivo, ó lá, ele não desbloqueia, ó, o vivo, o opo, outros aparelhos que tem esse sistema de desbloqueio na tela, ó lá, ele não desbloqueia, tá vendo? Ó, desbloqueia. Outros aparelhos que tem esse sistema de desbloqueio direto na tela, quando você acende, ele mostra o local exato ali pra você encostar o dedo. Aí fica mais fácil. Mas quando você tá com a tela apagada, que ele não te mostra isso, aí vai apagar. E agora, onde é que eu vou pressionar, entendeu? Se você não tiver com aquele hábito muito afinado, você vai passar raiva, desculpa até a expressão, mas vai passar raiva que você vai ficar tentando desbloquear e não vai conseguir. Aí você vai tentar uma, que era pra ser automático, aí ele vai te falar, não, não é aqui, é mais do lado. Aí você vai ter que apertar, tá vendo? Pela segunda, terceira, quarta vez, aí ele vai desbloquear. Os outros aparelhos, eles têm uma zona aqui, uma área demarcada, onde você pode encostar em qualquer parte dessas, que ele vai reconhecer e vai desbloquear. Aqui não, tem que ser exatamente nesse círculo aqui que tá marcado. Se não for aqui, ele não desbloqueia, vocês já viram aí. Vou apagar de novo a tela aqui, tá vendo? Um pouquinho do lado aqui, ele não desbloqueia. Ele nem reconhece, ó. Quando eu esbarro nele aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Aí ele desbloqueia. De novo. Ó. Se não for, olha aqui, ó. Se não for exatamente no lugar que tá marcado, ele não desbloqueia. E realmente, galera, não é um defeito, tá? Mas é algo que poderia ser aprimorado e melhorado pela Huawei num aparelho dessa gama, num aparelho dessa qualidade, tá gente? Essa foi a minha opinião. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, também deixem nos comentários aí. A gente tá aqui pra trocar uma ideia e pra crescermos juntos, aprendermos e crescermos juntos, tá bom? Tirando isso, como eu já disse, o aparelho é fantástico. Isso foi o que eu não gostei. O que eu achei que a Huawei pecou nessa obra-prima, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.